Música Será um concerto único aquele que vai juntar a banda filarmónica Gualdim Pais e os Quinta do Bil no próximo dia 19 de julho na Praça de Toiros em Tomar As duas formações na Bantinas estão a ensaiar em conjunto e vão interpretar temas dos Quinta do Bil vestidos com uma nova roupagem Para a banda Quinta do Bil, ainda a assinalar os seus 25 anos de carreira este projeto é uma aventura que vale muito a pena Este projeto surge no convite feito aqui pela Sociedade Filarmónica Gualdim Pais exatamente para fazermos um concerto de conjunto e nós como ainda estamos na comemoração dos 25 anos achámos que a ideia era interessante e embarcámos nesta aventura portanto está a ser preparado já há muitos meses portanto os arranjos foram feitos publicitadamente portanto para as canções da Quinta do Bil tendo em vista este concerto são muitos ensaios mas está a valer a pena creio que está a ficar um espetáculo muito interessante No fundo as canções estão lá estão revestidas com esta paleta enorme de tindros que a orquestra tem e acaba por ser uma mais-valia portanto mas de qualquer maneira o concerto vai ser um concerto vocacionado para a festa como é costume da Quinta do Bil com uma nova roupagem no fundo será isso e eu acho que as pessoas vão ter oportunidade de assistir a um espetáculo diferente mas muito, muito interessante Isto está a ser muito interessante ouvir portanto as canções da Quinta do Bil com estas texturas todas Muitas delas já são conhecidas mas o nosso colega que fez as transcrições portanto o Nuno Leal reuniu-se com os elementos do Quinta do Bil e decidiram e ouviram todas as peças em questão tomaram os seus apontamentos e depois o Nuno acabou por fazer os arranjos em função da banda que nós temos que é uma banda composta essencialmente por jovens alunos aqui da Escola de Música e pronto do resto a partir daí o trabalho foi evoluindo com naturalidade as coisas foram evoluindo e agora na fase final nós vamos começando a perceber os frutos desse trabalho que nós viemos a realizar até aqui Eu acho que este é o ponto de partida e eventualmente poderá evoluir no sentido de sei lá, da edição de qualquer coisa não sei, vamos ver estamos a trabalhar nesse sentido contámos com os arranjos muito bons do Nuno Leal portanto que é professor de composição e eu próprio também propriamente compositor e que fez um excelente trabalho a nível, portanto, de arranjos e à partida, portanto, partimos logo com uma certeza de que seria musicalmente falar num espetáculo muito interessante com muita dignidade Para a Filarmónica Gualdimpais formada por muitos jovens esta experiência tem sido uma forma de contato com outro tipo de música que nem sempre tocam no seu repertório normal Os jovens aderem com facilidade a este tipo de música é uma experiência exatamente que ajuda-os a evoluir e que nos permite também ter-me a contacto com este tipo de música porque nas escolas de música normalmente o que se aprende é música evita, entre aspas, clássica, não é? E isto é um tipo de música um bocadinho diferente e que talvez é mais apelativa para eles penso eu e daí, portanto, o espírito que eles estão a ter neste trabalho que nós estamos a desenvolver o que é que nós estamos a desenvolver É sempre que eu Eu nunca vou Eu nunca vou Eu nunca vou Eu nunca vou Eu nunca vou